Eu esqueci de avisar vocês antes, que ele tá nessa festa, essa festa acabou, né, da GK, a Jéssica Kayane, uma digital influencer muito forte, três dias de festa, uma coisa que eu também queria revelar pra vocês, que a Jéssica Kayane, a GK, foi entrevistada no ano passado pra ir pra esse reality show, ela foi entrevistada, só que ela não passou, não passou na entrevista, a emissora não chamou, e esse ano também não chamou, ela sempre é um nome também muito cotado, mas esse ano ela não foi nem entrevistada. Mas e por que se ela causaria muito lá, se causou em três dias de festa, imaginei no reality o que faria, por que que não chamam ela então, o que que tem que não agrada? É, é perfil, eu acho que é o perfil que eles querem pra aquele momento, sabe, ela não se encaixou naquele perfil, ou então alguém que eles já tinham selecionado um perfil parecido, é aquela coisa que eu falo, então assim, outra menina, talvez se vocês não conheçam, é uma menina youtuber muito forte, chamada Camila Louris, Camila Louris, ela é de BH, ela também foi entrevistada e não, não, foi entrevistada e pior, ela se programou toda, ela gravou todos os vídeos, 90 vídeos do YouTube, ela trocou o cabelo, botou, emagreceu, fez isso, avisou a todo mundo quando chegou, não foi. Ah, eu ponho os vídeos, tudo que eu queria ver, já, falava, vou pôr os vídeos, se eu tivesse ido, tinha a ver, como eu não fui, seria assim, aí você se dá férias, né, se dá férias. Falou, olha, naquele período sabático, os vídeos já estão prontos, já vai o vídeo, mas essa lista já deve estar mais fechada também, não tá não, Rafa? Ô, Léo, eu tenho uma dúvida aqui, que nas redes sociais, muita gente tá fazendo campanha, na verdade, pra Mirella entrar neste reality, né, porque falam assim, a Mirella merece uma chance agora, depois de tudo que o Dinho tem feito, e aí agora a Mirella precisa entrar. Uma chance da revanche? É, a chance da revanche, dela solteira no reality, pra causar e tumultuar realmente, porque a Mirella solteira, ela tumultua, ela causa mesmo. Mas ela causa de qualquer jeito, solteira ou casada. Mas solteira, ela causa um pouco mais, o nível é um pouco mais do negócio que ela causa. O que você acha, Léo? Você acha que vai pintar um convite pra Mirella ou não? Acho que não, eu não me lembro, eu acho que também não é a estratégia da emissora de convidar alguém que participou de reality de outra emissora, sabe? Eu nunca vi isso na história dela. Quem que você acha que seria uma boa oportunidade pra pessoa de entrar em qualquer, que tá embaixo agora, que fala assim, ah, oportunidade de ouro, de poder ir pra lá, qual seria? Vou lá dar uma dica e volto. Ai, Cátia, eu não vou falar. Vai, você tem um minuto pra pensar. Eu esqueci de avisar vocês antes. O quê? Ele tá nessa festa, essa festa acabou, né, da GK, a Jéssica Kayane, uma digital influencer muito forte, três dias de festa. Uma coisa que eu também queria revelar pra vocês, que a Jéssica Kayane, a GK, foi entrevistada no ano passado pra ir pra esse reality show. Ela foi entrevistada, só que ela não passou, não passou na entrevista, a emissora não chamou e esse ano também não chamou. Ela sempre é um nome também muito cotado, mas esse ano ela não foi nem entrevistada. Mas e por que se ela causaria muito lá, se causou em três dias de festa, imagina no reality que faria, por que que não chamam ela então? O que que tem que não agrada? É, 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 é perfil. Eu acho que é o perfil que eles querem pra aquele momento, sabe? Ela não se encaixou naquele perfil. Ou então alguém que eles já tinham selecionado um perfil parecido. É aquela coisa que eu falo. Então assim, outra menina, talvez vocês não conheçam, uma menina youtuber muito forte, chamada Camila Loures. Camila Loures, ela é de BH. Ela também foi entrevistada e não, não, foi entrevistada e pior, ela se programou toda. Ela gravou todos os vídeos, 90 vídeos do YouTube. Ela trocou o cabelo, botou, emagreceu, fez isso, avisou a todo mundo quando chegou. Não foi. Ah, eu ponho os vídeos tudo que eu ainda vejo, né? Ela falou, vou pôr os vídeos, se eu tivesse ido, você ia ver. Como eu não fui ser entrevistada. Seria assim. Aí você se dá férias, né, se dá férias. Falou, olha, naquele período sabático, os vídeos já estão prontos, já vai o vídeo. Mas essa lista já deve estar mais fechada também, não tá não, Rafa? Ô, Léo, eu tenho uma dúvida aqui, que nas redes sociais, muita gente tá fazendo campanha, na verdade, pra Mirella entrar neste reality, né? Porque fala assim, a Mirella merece uma chance agora, depois de tudo que o Dinho tem feito. E aí, agora a Mirella precisa entrar. Uma chance da revanche? É, a chance da revanche, dela solteira no reality, pra causar e tumultuar realmente. Porque a Mirella solteira, ela tumultua, ela causa mesmo. Mas ela causa de qualquer jeito, solteira ou casada. Mas solteira, ela causa um pouco mais, o nível é um pouco mais do negócio que ela causa. O que você acha, Léo? Você acha que vai pintar um convite pra Mirella ou não? Acho que não. Eu não me lembro, eu acho que também não é a estratégia da emissora, de convidar alguém que participou de reality de outra emissora, sabe? Eu nunca vi isso na história dela. Quem que você acha que seria uma boa oportunidade pra pessoa de entrar em qualquer... Que tá embaixo agora, que faz oportunidade de ouro, de poder entrar lá, qual seria? Vou lá dar uma dica e volto. Eu não vou falar... Vai! Você tem um minuto pra pensar. Eu já volto. Pera aí. Você já ficou perdido na hora de achar a sua programação de TV favorita? Ai, você tem que conhecer a Sky, hein? Na Sky tem diversão pra todo mundo, onde e quando você quiser. É isso mesmo. Você vai poder assistir pela TV, pelo celular, pelo tablet ou até pelo computador. Dá pra ver filmes, séries, novelas, desenho, jornalismo e muito esporte. Há 25 anos a Sky leva muita diversão pra todo o Brasil. E você pode e deve aproveitar tudo isso do litoral até o interior. Com o Sky pré-pago, você não tem mensalidade, o que também é seu. E você recarrega quando quiser com recargas a partir de R$ 9,90. As recargas, ó, podem ser de 3, 7, 15 ou 30 dias. Assim você vai poder porcionalizar aí direitinho a sua Sky do seu jeitinho. Bom, né? E no mês de dezembro, ó, a instalação é grátis, mas tem que correr 0800-940-2361 e aproveitar. Vem pra Sky. Sky, a gente se diverte junto. Bom, que nominho você acha que seria uma boa indicação, Léo? Cara, eu, sinceramente, eu vou repetir aqui. O Arthur, eu acho que o Arthur vai ser ótimo pro Arthur. Mas fora o Arthur. Vai ser ótimo pro Arthur. Fora o Arthur. Cara! Ah, não sei. Eu, eu... Eu daria uma outra chance a Carol com cá. Eu acho que ela pode olhar, mostrar o melhor. Ah, olha. Sério? Ah, você é caminhar em casa, né? Ele acredita na pôr do povo na mudança, né, o Léo? Você acredita na luz divina. Mas a Carol, a Carol... Não, a Carol era um... Era um mal anunciado. Todo mundo sabia que ia dar problema. Porque o comportamento dela aqui fora era exatamente igual ao que ela foi lá dentro. Eu acho que é muito tempo pra gente ficar trancado, pra gente esconder o que a gente é. Não tem como. É, eu acho. Sei lá. Enfim, agora... Então, vamos lá. Obrigado.